Música Conselho Ministro altera decreto-lei, quando vai criar subsídio, apoio condicional, bolsa da mãe. Reunião, Conselho Ministro, Nebe Halau e a quarta, né? Governo aprova projeto decreto-lei, Nebe apresenta, Rússia Ministra da Solidariedade Social, no Inclusão, Verônica das Dores, para revogação decreto-lei número, Rua Nulo Resinrua, para Rihunrua Rua Nulo Resinida, para Lourão Sanulo Fulano Novembro, Nebe cria subsídio, para Inan Isinrua, no Balabaric Sira, Nebe hanaran bolsa da mãe, nova geração, no Alteração Daruac, Rússia decreto-lei número, Sanulo Simualu, para Rihunrua Sanulo Simrua, para Lourão Had Fulano Abril, com a criação de subsídio, apoio condicional, bolsa da mãe. O diploma, né? Há-lo reforça o subsídio, apoio condicional, bolsa da mãe, o apresentação de valor do subsídio mensal, Nebe Lahanessan, o Cidolar Americano, Walu, Tó Sanulo. O base e o ciclo escolar do Balabaric Beneficiário Sira, não é incentivo a Sira na frequência escolar. Além de, o valor Sira, Nebe destina a uma balabaric Sira, a deficiência, a idade escolar, não é frequente a escola, se aumenta o dólar americano Lima, não é compromisso o governo promover a equidade. O governo considera a importância, a participação e a escola, banheira beneficiário e a idade compatível, o idade, se sai critério, e da Rússia critério Sira, Nebe estabelece ona, também é sentido, né? Integra a política assistência social ba perspectiva educacional. Nuné, li o Rússia comunicado, o governo explica a revogação ba programa bolsa da mãe, nova geração, Nebe estabelece, Rússia decreto-lei número Rua Nulo Resin Rua, barra Rijon Rua Rua Nulo Resin Ida, barra Lornos Anulo Fulano Novembro, sai a nessa base ba avaliação crítica, e da Rússia política Sira, a assistência social Nian, Nebe e a Vigor. O governo reconhece a importância a proteger a barriquia Sira, a nessa consagra a ONU e a Constituição da República Democrática Timor-Leste, mas vê, já tenei cátac, importante ralo ajustamento, onde garante a distribuição e da Nebe eficaz, ba recursos Sira. O governo considera cátac, a proteção social ba inan e sin rua, importante teves, a proteger a barriquia Sira, mas vê, já tenei cátac, molok, fo continuidade, ba disponibilidade, subsídio, apoia social Nian, ba inan e sin rua, importante, ba Estado, halau estudo, impacto Ida, cuci resultado Sira Nebe, alcanza a ONU, no objetivo, ato alcanza, ba redução vulnerabilidade, no correspondência, ho política, natalidade, paiz Nian. Adérito Ximenez, benvinda Ximenez, GMN.